Vamos começar agora a aplicação do protocolo do peeling fases. Para iniciar o procedimento é importante fazer toda a higienização da pele. Se o seu cliente estiver com maquiagem ou algum excesso de produto, é importante remover antes de iniciar esse passo. Aqui, como o modelo aplicou só um protetor solar com cor, nós vamos iniciar aplicando diretamente o sabonete Akinet, que faz parte já do tratamento, por ter ativos que vão, além de limpar, já tratar essa pele Akinet desde o primeiro momento. Então, aplico em toda a região, com movimentos circulares. Lembrando que essa esfoliação é uma esfoliação física, porém, uma esfoliação agradável para a pele Akinet. Por quê? Este produto foi desenvolvido pensando na pele com lesões de acne, Então, as partículas esfoliantes não vão prejudicar, de forma alguma, as lesões. Elas são partículas mais suaves, então pode ser aplicado sem problema algum. Este produto ajuda a delipidar, a remover essa oleosidade tecidual. E a ausência desse óleo, na hora do nosso peeling, ela é fundamental. Então, a pele não pode estar oleosa nesse momento. E aí, eu recomendo que seja feito até mesmo uma higienização dupla. Caso você sinta essa necessidade, faça uma higienização dupla, para ter certeza que a pele está livre das sujidades de início de protocolo. Os ativos da composição clorofila e a partícula esfoliante deste produto são cascas de nozes, maceradas. Por isso que é tão agradável para o cliente sentir essa esfoliação. Não é algo que vai incomodar de modo algum o seu cliente. Removendo bem o excesso. Vejam que a pele já está bem limpa. Está pronta para receber. E aí, uma das dicas que eu dou sempre, sempre para os meus alunos, né? E também para os clientes medicatriz, é que antes de se aplicar um peeling, o ideal é que a pele esteja sempre muito bem seca. E aí, para isso, nós vamos usar, olha, os lencinhos de papel, tá? Os lencinhos vão nos auxiliar demais nesse momento para secar bem toda essa região. Fiz uma primeira secagem. E agora eu vou secar alguns pontos de necessidade, alguns cantinhos. Tenho ficado com algum excesso de água. Pronto. Pele pronta. Toda vez que nós vamos trabalhar com substâncias peeling, o que nós costumamos fazer? Ainda mais na pele acneica, que é recomendado. Existem alguns lugares que são considerados ali os caminhos das águas. Ah, que caminhos são esses? O caminho onde geralmente os fluidos corporais percorrem. Então, eu tenho canal lacrimal, né? E toda a sua pontinha aqui onde escorrem as lágrimas, comissura labial também e região de aba do nariz. Todas essas áreas podem estar mais delicadas, né? Elas podem estar mais delicadas por uma questão de circulação de líquido, né? Então, lágrima e aqui também saliva. E na região do nariz, quem tem qualquer alteração respiratória, rinite, sinusite, enfim, qualquer alteração nessa região que inclua o nariz nesse processo, vai acabar tendo essas pontinhas aqui sempre um pouco mais sensibilizadas. Então, nesse caso, o que eu costumo fazer? Eu isolo com algum produto específico. Pode ser com a Green Mask, pode ser com protetor solar. E aqui nesse momento também, se você tiver aquela pústula muito gigantesca e pronta pra romper, nós não vamos aplicar o produto sobre elas, tá? Então, você poderia isolar comissura, aba do nariz, também toda a região aqui dos cantinhos dos olhos, ou até mesmo, caso você prefira, pra você ter uma segurança um pouco maior do procedimento, você pode proteger os olhos do seu cliente, certifica que o algodão tá úmido, mas não tá escorrendo a água, tá? Isso é muito importante. E posicione desta forma antes de aplicar o pinho. Combinado? Então, preparo toda a região. Aqui eu não vou chegar com missura labial, não vou caprichar em aba do nariz, exatamente pela praticidade que eu já tenho de uso do produto, tá? Mas o recomendado é pra quem não tem essa habilidade toda, fazer a aplicação dessa forma. E aqui eu vou iniciar a aplicação do peeling, seguindo, respeitando essa área toda, tá? Então, começo pelas bordas externas e venho para a região central, tá? Sempre começo a aplicação das bordas externas pra depois central, por quê? Na região do nariz, na região malar, toda essa área é mais sensível, né? Então, o cliente sente mais. Vamos lembrar que nós estamos trabalhando com peelings que são queratolíticos, né? Num nível bem alto. E o cliente pode sentir mais. Então, quando eu começo pelas bordas, isso facilita muito. Aqui o peeling que eu estou aplicando é o peeling fases, que é um peeling que foi desenvolvido pensando na pele acneica, para o controle da acne, tá bom? E também para a melhora das condições de ósteos dilatados. O biquinho dele é um biquinho gotejador? Então, o ideal é que você não encoste esse biquinho sobre a pele ou até mesmo você pode fazer o seguinte movimento, tá? Pra aproveitar melhor o produto. Você pode aplicar o item sobre o dorso e vir depositando sobre o restante da face ou até mesmo colocar num dapen, né? Você que escolhe a melhor forma de aplicação. Como eu falei, os ativos dessa formulação, salicílico, glicólico, o salicílico tem por fama essa ação maravilhosa na pele acneica, esse efeito de limpeza nos ósteos. Então, ele é muito utilizado já nos tratamentos estéticos Pracne. E agora ele chega até o peeling fases meditatriz. É comum nesse momento o cliente sentir bastante ardência, tá? Então, isso deve ser dito para o cliente nessa parte. E o produto vai ficar agindo por 10 minutos sobre essa pele. Depois dos 10 minutos, nós vamos remover. Então, vamos esperar os 10 minutos de ação. Depois de 10 minutos de ação, você pode remover com algodões bastante embebidos em água, todo o excesso do peeling. Caso você perceba uma hiperkeratinização, ou seja, uma pele mais espessa, você pode também duplicar a aplicação do peeling. Ah, como seria isso? Simples, removo, seco bem a pele e aplico uma segunda vez. Geralmente, a pele acneica, quando a acne acomete peles com idades mais avançadas, a pele geralmente é mais queratinizada. Nesses casos, eu recomendo essa dupla aplicação. Não é o que nós vamos fazer aqui, por quê? Como vocês podem observar, já gerou um eritema, um vermelhidão. Isso significa que fez o efeito queratolítico que deveria ser feito. E quando eu toco aqui a pele do meu modelo também, eu sinto que ela é uma pele mais fina, não é uma pele espessa, não é uma pele tão queratinizada assim. Então, aqui nós vamos fazer apenas uma aplicação. Agora, normalmente, em qualquer protocolo, entraria o tônico. Só que como nós queremos abusar desse efeito peeling, o que nós vamos fazer é aplicar a máscara secativa, que é a máscara Green Mask. Então, nós vamos utilizar a máscara como complemento desse tratamento, sim, sem a tonificação. Então, logo depois do peeling, nós vamos entrar com a máscara de argila verde francesa, logo após esse peeling. Assim como o peeling fases, essa máscara pode ser encaixada em diversos tratamentos de acne. Quando a gente lançou a linha fases, o pensamento foi exatamente esse, atender a acne em todas as fases, uma vez que hoje nós sabemos que não é só a pele adolescente que é comprometida com esse quadro. Hoje, adultos, mulheres na fase adulta, homens também, há uma constante queixa do aparecimento dessas lesões. Então, o peeling fases, ele veio para atender essas demandas. Estou terminando aqui já a aplicação da máscara de argila verde francesa, a Green Mask. E na composição dela, eu tenho dois ativos que eu amo. O primeiro é o óleo essencial de melaleuca. Sim, essa máscara tem o óleo essencial de melaleuca, então você não precisa adicionar ela ao produto, tá? E ela tem a argila verde francesa, que é comprovadamente controladora das bactérias da pele. Além da argila cinza, além da arnica, que vai reduzir edema. Então, olha que presentão para a pele acneica essa máscara. Quanto tempo ela vai agir sobre essa pele? Por 10 minutos. Legenda por Sônia Ruberti 10 minutos se passaram. E nós vamos remover a Green Mask. E uma das diferenças dessa máscara é a facilidade, tanto da aplicação, que vocês viram, ela vem preparada, quanto a remoção. Eu não preciso umedecer a máscara, como a gente costuma fazer com as máscaras in natura de argila, né? Eu consigo remover, ó, com algodãozinho úmido em água e também com muita facilidade. Isso, para o nosso trabalho, é essencial, né, gente? Praticidade. Então, estou aqui fazendo a remoção e há sempre uma dúvida quanto ao rendimento dessa máscara. e eu sempre falo que ela é ideal para quem tem um, dois, três, até três clientes acneicos. Sabe por quê? A máscara rende 30 aplicações. Então, se você pensar em aplicar 10 sessões em cada cliente, o que geralmente não acontece, né, porque esse protocolo pode ser feito de quatro a seis vezes, pense em só, né? Tendo três clientes com peles acneicas, essa máscara te atende e ainda sobra produto. Então, o tamanho dela não fala sobre a questão de rendimento, tá? Ela rende 30 aplicações de forma, assim, bem tranquila, porque são dois gramas por aplicação. Olha lá, estamos removendo toda a máscara. E agora, nós vamos finalizar com um produto fantástico que a Medicatriz desenvolveu, que é o Secativo Fases. O Secativo Fases é um produto para aplicação pontual, para ajudar na secagem de cada lesão de forma individual e, além de tudo isso, gente, também evitar que a lesão da acne vire uma hipercromia. Então, um dos maiores medos do cliente acneico é que a pele dele fique manchada após tratamento, né? Com esse Secativo, que leva Arctium na composição, eu finalizo o tratamento. O Arctium é um antibiótico natural, também evita esse escurecimento. Aqui eu apliquei com ácido flexível, mas você pode aplicar o produto de forma direta, tá? Sobre a pele. E este é um produto que o seu cliente também vai utilizar diariamente em caso sobre as lesões inflamadas. Vou aguardar o Secativo secar por uns 3 minutinhos e, assim que estiver tudo sequinho, eu finalizo com o protetor solar. Agora, nós vamos finalizar com dermoção fluido, porque a fotoproteção também faz parte do tratamento. Então, proteger esta pele contra os danos dos raios solares, das luzes, manter uma pele, além de bonita, sempre saudável é muito importante durante todo o tratamento. Viram como o peeling fases é super fácil? Quantas vezes você pode repetir esse protocolo? Uma vez por semana, o tratamento base vai levar pelo menos 4 aplicações, tá? E o ideal seria de 6 a 8. Nos quadros mais severos, a gente recomenda até 8 aplicações desse tratamento. É isso. Nos vemos no próximo protocolo sobre peelings da Medicatriz.